Olá, tudo bem com vocês? A Chevrolet apresentou a segunda geração do Avel, seu carro mais barato no México, o modelo antigo custa o equivalente a R$ 70 mil. Será mais barato que o Chevrolet Onix Plus, que custa o equivalente a R$ 80 mil, e, não por acaso, o país latino-americano será um dos primeiros a receber o novo modelo na carroceria hatch. Assim como o Onix, o Chevrolet Avel tem projeto de origem chinesa. Mas ele não nasceu Chevrolet. Ele é vendido na China como o Saik Vullien 310C. Apesar de a Vullien ser uma joint venture entre a Saik e a General Motors, até que o design do novo Avel tem linguagem próxima de outros carros da Chevrolet. Mas é completamente diferente da geração anterior, um projeto de 2005. Os faróis, antes arredondados, agora estão mais horizontais e harmonizam bem com a barra cromada que corta a grade dianteira. Já o para-choque frontal traz aberturas nas extremidades que dão um toque a mais de esportividade. A traseira está menos reta, ganhando uma queda mais acentuada e vinco no meio do porta-malas. As grandes lanternas do modelo antigo deram lugar para um conjunto mais horizontal e fino, seguindo a linha visual da dianteira. Não há imagens da cabine, mas nota-se central multimídia destacada no painel. Ela teria opções com 6 e 8, dependendo da versão, e compatibilidade com Android Auto e Apple CarPlay. Até agora, a GM confirmou apenas alguns equipamentos de série na versão LT, que não necessariamente será a topo de linha, assim como ocorre com o Avel Sedan, no México. São eles, 6 airbags, sensores de estacionamento traseiros e alerta de cinto de segurança para os bancos da frente e de trás. Na parte mecânica, expectativa da imprensa mexicana é pelo motor 4 cilindros 1.5 de 110 cv e 13,8 kg frossa metro que equipa o Groove, SUV mais barato da Chevrolet por lá e que também é fabricado na China. O Avel Hatch 2024, que já está sendo produzido na China pela Vullian, começará a ser vendido no México ainda no primeiro semestre de 2023 e mais informações, como a motorização, deverão ser reveladas em breve. O sedã também receberá atualização, mas sem data definida. Outros países da América Latina, como Chile e Colômbia, também devem receber a nova geração do Avel. Mas não deve ser o caso do Brasil, que seguirá com o Onix e Onix Plus exercendo essa função. Se gostou, compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir!